E no Brasil, Jorge Jesus continua a quebrar barreiras. O Flamengo venceu por 2-0 em casa do Atlético Paranaense, algo que não acontecia há 45 anos. A equipa de Jorge Jesus podia ter marcado cedo. Aos 22 minutos foi assinalado o penalti a favor do Flamengo, mas depois de recorrer ao VAR, o árbitro anulou a grande penalidade. O Atlético Paranaense podia também ter inaugurado o marcador, mas Diego Alves evitou o gol de Rony. Antes da ida para o intervalo, a equipa de Jesus conseguiu o golo. Erro do guarda-redes, Leo e Bruno Henrique. Aproveitou para arrematar certeiro. Foi 1-0 do Flamengo. A abrir a segunda parte, grande oportunidade da equipa da casa. Valeu mais uma vez Diego Alves a evitar o golo. Numa nova investida do Atlético Paranaense, foi Leo Pereira a estar perto do 1-1. A bola saiu ao lado. O Flamengo respondeu. Everton rematou para fora e voltou a gritar-se golo na Arena da Baixada. Aos 90 minutos, René cruzou para Bruno Henrique, que bisou na partida e fez o 2-0 final. Um resultado histórico. Há 45 anos que o Flamengo não vencia na casa do Atlético Paranaense. A equipa de Jesus segue líder com mais 8 pontos que o segundo classificado, Palmeiras. Quem incuta o árbitro em erro, esta gente tem que ser penalizada. Não pode. Tomou uma decisão e agora, domingo, está no outro campo a fazer outras engenheiras. Não pode. As pessoas que não têm capacidade não podem. E, portanto, este senhor que eu nem sei quem foi, tomou esta decisão do VAR, não pode mais andar no VAR. Tem que ir para casa. De férias. Vá de férias. Que é para não detropar e para não prejudicar o árbitro. Porque o árbitro tomou uma decisão certa, depois acabou por ser influenciado pelo VAR, e, portanto, não pode passar impune estas decisões. Não é o jogo do Flamengo, é outros jogos. Quando um VAR não tem capacidade para analisar com todas as ferramentas à frente dele, ele não pode. Não pode. Tem que ir embora. Não sabe. Não tem capacidade para andar aqui nisto. É como em todas as profissões. É para os melhores. Nuno, aqui o Jesus, indignado com a ação do VAR, no lance em que o árbitro marcou o penalti e depois voltou atrás. Eu acho que ele se queixa de mais do que isso. Essa é uma circunstância. Eu, provavelmente, também marcaria grande penalidade. Eu acho que ele também se queixa do lance em que o Rafinha sai lesionado, perde mais um jogador por lesão, e diz Jorge Jesus que grande parte das lesões dos jogadores resultam de contacto dos adversários e não de circunstâncias de jogo. Portanto, como quem diz, tem havido alguma polémica em torno do Flamengo e do VAR a esta época. É preciso dizer que Jorge Jesus é a favor do vídeo-árbitro. Acha que, neste caso concreto, esteve ali para prejudicar e não para auxiliar o árbitro. Nuno, ainda falta muito tempo para acabar o Campeonato, mas achas que vai falar-se muito de Jesus depois dele deixar o Brasil? Eu acho que Jesus já marcou, digamos que pelo menos, uma era na história do Flamengo. Foi o treinador que chegou à 28ª jornada, creio eu, com mais pontos de sempre. Esta série interminável de jogos sem perder. Nunca, há 45 anos, não ganhava o Atlético Paranaense, mas neste estádio nunca tinha ganho. Foi a primeira vez que ganhou para o Brasileirão na Arena da Baixada, o novo estádio do Atlético Paranaense, porque o anterior estádio acho que é hoje do Curitiba. Ou seja, está de facto a deixar um legado, está de facto a deixar uma marca. Vamos ver agora, no fim, é que se vai ver, Henrique, se ganhar alguma coisa, a história é uma. Se não ganhar, a história é outra, embora a marca já lá esteja.